Foi só isso. 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 Obrigado. 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 Essa do Capitão Fernando tem marcado dia 23. Eu vou reabrir aqui, viu, Roluz? Vou reabrir. Estão reabertos nossos trabalhos. discutir e votar proposições da comissão e a debater a cargo horário dos policiais e bombeiros militares e novamente buscar soluções junto às corporações para se fazer cumprir a lei complementar a série 27 de 2013 de modo a interromper a contínua prática de ilegalidade pelos comandantes das mais diversas frações localizadas em todo o Estado. Presidente, esta reunião está sendo... Eu não sei se está sendo transmitida, não. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência em meio do senhor Nazareno Rodrigo encaminhado pelo portal Fale com as comissões trazendo denúncias sobre a escala de trabalho dos policiais militares lotados no 11º Batalhão da Polícia Militar sediado em Manhã Sul entre elas a ausência de efetiva policial aos sábados e domingos durante o dia deixando a população sem segurança. Jornada de descanso inferior a 12 horas entre uma escala de serviço e outra. A presidência solicita a assessoria da comissão para saber onde o vivo da TV Assembleia se encontra, em qual comissão e se há alguma audiência pública onde a TV Assembleia está alcançando para que nós possamos entender por que que está e onde que está. A presidência... Aqui não, não estou vendo nada ali. A presidência informa que mais cedo recebeu este... este e-mail com relação à denúncia... A denúncia de... Maiuá Sul e já aprovamos o requerimento considerando que o policial militar fez essa denúncia grave. Deputado João Leite, queria aproveitar que agora a TV Assembleia está ao vivo e aqui na Comissão de Segurança Pública para dizer da falta de respeito do primeiro secretário dessa casa, o deputado Rogério Correia, que numa manobra antirregimental, passando por cima do regimento, pede ao deputado Celinho do Citrocel para pedir encerramento de plano do plenário. Uma vergonha por parte do Partido dos Trabalhadores nessa casa, mas especialmente na figura do primeiro secretário, Rogério Correia e do deputado Celinho do Citrocel, desrespeitando o regimento interno dessa casa, a partir do momento que já estavam sendo chamados os oradores inscritos para o pinga-fogo. O deputado Rogério Correia pede ao deputado Celinho do Citrocel para encerrar a ocorrência, ou melhor, para encerrar a reunião de plano. E o deputado Inácio Franco concede essa questão de ordem ao deputado Celinho do Citrocel, durante a sessão do pinga-fogo, quando chamarmos os deputados para ocupar a tribuna. Um descumprimento desrespeitoso, antiético, por parte do deputado Rogério Correia, que tem como função, como membro da mesa, de fazer cumprir o regimento interno dessa casa. Então, eu queria deixar aqui consignado a minha indignação e deixar consignado para que o presidente dessa casa volte a ocupar a mesa de presidente e tomar as rédeas do Poder Legislativo, que, infelizmente, hoje está à Assembleia, está à disposição do PT nessa casa. Passa a palavra ao deputado João Leite. Eu queria saudá-lo, saudar também o sargento Alexandre aqui presente, os representantes dos nossos policiais. Essa audiência é importante, que, novamente, o governo não vem. O governo não tem coragem de enfrentar, o comando não tem coragem de enfrentar os policiais, os bombeiros militares, especialmente nessa questão. É uma questão cara, não apenas para o policial. Ela deve ser cara para o policial, para os bombeiros, para a família do policial, para os filhos do policial. Esse comando e esse governo, que quer deixar, por horas a fio, policial nas ruas, policial em delegacias, está tentando contra um direito fundamental dos policiais, que é ter o seu descanso. São jornadas penosas que os policiais têm. São jornadas em que os policiais estão colocados sob risco. Os bombeiros estão colocados sob risco o tempo todo. É direito do policial e de todo trabalhador e trabalhadora ter o tempo de jornada de trabalho, ter o tempo de descanso, ter o tempo para que os policiais, a maioria deles, têm filhos em crescimento. São crianças ainda. Esse governo está impondo aos nossos policiais, aos nossos bombeiros, a ausência permanente de suas famílias. Além de toda a pressão que os policiais e os bombeiros recebem nas ruas, nós temos agora essa pressão da família que o policial e o bombeiro estão permanentemente ausentes de sua família. Portanto, esse é um direito clássico daqueles que, uma certa feita no Canadá, e deputado Sargento Rodrigues, o policial no Canadá, o servidor da área de saúde, o governo tem que dar residência para eles perto do serviço, perto de onde eles trabalham, para que eles tenham o menor tempo de viagem, de ida, até o seu trabalho e até a sua casa. Aqui nós vemos o governo do PT fazer isso com os servidores, impor os servidores e servidores da segurança, horas e horas de trabalho, sem descanso, sem a presença desse servidor com sua família, impondo a ele um regime de quase escravidão. Não é possível aceitar. E o pior, o governo do PT não permite que o comando venha até aqui. Não permite que o comando da polícia venha responder o que esse comando está fazendo com a polícia e com os bombeiros militares do Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues. O senhor é essa voz forte para defender a segurança. E não existe segurança sem o homem e a mulher e a mulher da segurança. Não existe defesa da população sem o bombeiro militar. Por isso isso é fundamental. Queria também, deputado Sargento Rodrigues, nós pensamos da mesma forma. Penso como o senhor. Penso como o senhor em relação à Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa se tornou do PT. A Assembleia é do PT. eles querem dominar tudo, dominar a comunicação, dominar as comissões, a Comissão de Segurança Pública. Vossa Excelência é realmente um guerreiro. Porque superar tudo isso para conseguir fazer a Comissão de Segurança Pública funcionar e funcionar tão bem é quase que impossível. A Comissão convida, o governo não deixa vir a Assembleia Legislativa. A Comissão convoca, o governo não deixa vir a Assembleia Legislativa. O governo do PT, com o slogan Ouvir para Governar. Estão ouvindo quem, hein? Estão ouvindo quem? E o plenário da Assembleia Legislativa, o PT quer dominar o plenário da Assembleia Legislativa. É lamentável que o parlamento, o parlamento não representa o meu partido, não representa o partido do deputado Sargento Rodrigues. O parlamento de Minas Gerais representa a população de Minas Gerais. As pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa não são pagas por um partido, são pagas pela população de Minas Gerais. A população de Minas Gerais tem o direito, tem o direito de ter por parte dos deputados e por parte dos servidores da Assembleia Legislativa serviço em prol da população de Minas Gerais, não em prol de um partido. É lamentável o que está acontecendo. A ditadura do PT, a ditadura desse partido, mas nós não vamos nos calar. Nós não temos medo. Não temos medo do que eles fazem. alguns ou muitos nessa Assembleia Legislativa já foram cooptados, já foram dominados. Dominados por benesses, dominados pela expectativa de poder. Isso não mexe com a minha cabeça e sei que não mexe com a cabeça do deputado Sargento Rodrigues. Nós estamos aqui representando a população de Minas Gerais. Somos pagos, não pelo meu partido, somos pagos pela população de Minas Gerais. É minha obrigação representá-la. E segurança é direito dessa população. Eu queria que, com toda a força, com toda a força e com a experiência de filho de policial, rechaçar o que está sendo feito contra os nossos policiais e suas famílias. Contra o direito deles de descanso, de estar com suas famílias. Eu sei o que é esperar meu pai um dia inteiro voltar para casa. Eu sou filho de policial do tempo que não tinha iluminação pública em Belo Horizonte. Ele vinha pelo escuro. E agora nós vemos um governo que se diz governo do povo, governo democrático, usar ditadura contra servidor público. Eu rechaço toda essa tentativa do PT de dominar o parlamento, de colocar uma mordaça no parlamento de Minas Gerais. Enfiaram 100 milhões na imprensa para calar a imprensa em Minas Gerais. E deixa um policial na rua com colete à prova de balas vencido há três anos. E ele é morto nas ruas. E aqui o nosso comandante, Sargento Alexandre, pode dizer a situação do equipamento dos bombeiros. Como que os seus representados do bombeiro, Sargento Alexandre, estão vivendo aí no ataque a incêndio. Estão vivendo no socorro nas rodovias. Porque não adianta numa rodovia chamar o SAMU. Porque quem tem desencarcerador, quem desencarcera, são os nossos bombeiros. E esse governo, esse governo fascista, quer impor isso aos policiais. Pode impor a servidor da Assembleia Legislativa, a deputados que estão aí a serviço do governo. A nós, não. Nós vamos resistir a esse governo, governo autoritário de ditadores. Obrigado, deputado João Leite. É bom que Rogério Correia, Celinho de Citroxel e os seus demais aproveitem bastante que 7 de outubro está chegando. E nós vamos trazer para aqui o mais preparado, o mais competente e aquele que é capaz de reconstruir o Estado, que é o professor Anastasia. Deputado João Leite, V. Exª traz aqui, nós chamamos essa reunião pela segunda vez e eles podem achar que vão tentar nos cansar, Sargento Alexandre, mas não vão, não. Vou chamar, já está marcado para quinta-feira, dia 3 de maio, às 10 horas da manhã. Estamos remarcando. Mas eu não poderia, deputado João Leite, trazer aqui a gravíssima denúncia que Rogério Correia, Celinho de Citroxel e a turma do PT, pediu para encerrar o plenário para que a TV Assembleia não ficasse ao vivo. Só que eles esqueceram, eles só não sabiam que a gente ia estar aqui com a Comissão de Segurança Pública ao vivo. O secretário de governo de Fernando Pimentel do PT foi acusado pela promotoria de defesa do patrimônio público de ter pressionado a delegada Andréa Vaquiano, que na época era chefe da Polícia Civil, para atender os pedidos do vereador Wellington Magalhães, que hoje está fora a gira da justiça. Uma denúncia gravíssima envolvendo Odair Cunha, que é o secretário de governo do PT em Minas Gerais. Por isso que deputado Rogério Correia e Celinho de Citroxel não queriam que a TV Assembleia estivesse ao vivo. A Rede Globo trouxe agora as imagens da entrevista do promotor Eduardo Barbabella, ou melhor, Leonardo Barbabella, Leonardo Duque Barbabella, onde o promotor afirma que a delegada Andréa Vaquiana em depoimento no Ministério Público acusou o vereador Wellington Magalhães de estar pressionando, constrangendo a delegada na frente do secretário de governo Eduardo Cunha do PT. quer dizer, ou melhor, Odair Cunha do PT. Vou repetir aqui. O secretário de governo Odair Cunha do PT, do PT de Pimentel, do PT de Rogério Correia. É isso que Rogério Correia não queria que a TV Assembleia permitisse que os deputados da oposição falassem agora na tribuna. Só não sabia ele que nós estaríamos aqui na Comissão de Segurança Pública. Porque essa comissão aqui, inclusive, é a comissão de combater o crime organizado do governo do PT aqui em Minas. É essa comissão aqui que recebe as denúncias. Lastimável, lastimável, o PT em Minas Gerais, agora mesmo, deputado João Leite, o outro integrante do PT lá no Triângulo Mineiro, o ex-deputado Dilmar Machado, está preso pela Polícia Federal, envolvido na forma que eles chamaram de ensilhamento, é a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário do município em benefício da quadrilha que eles instalaram lá. Dilmar Machado de qual partido? Do PT. E aqui, hoje, a Rede Globo de televisão traz a notícia que o secretário de governo de Fernando Pimentel do PT, do mesmo partido de Rogério Corrêa do PT, estava constrangendo a ex-chefe da Polícia Federal. Olha que ponto nós chegamos. Andréia Vacchiano, delegada de Polícia, ex-chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, marcou a reunião com a delegada, chamou a delegada no seu gabinete, lá no Palácio da Liberdade, e lá estava o vereador Hélio Magalhães, que era investigado pela Polícia Civil. E ela foi constrangida na frente do vereador Hélio Magalhães e ainda disse para a delegada atenda o vereador no que for preciso, porque ele é aliado do governo. Isso é, quer dizer, isso é secretário de governo? secretário de governo? Olha, interferir no inquérito policial, pressionar a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para que o investigado fosse beneficiado com alguma ação dentro do inquérito? É muito grave, deputado João Leite, muito grave. Eu espero que o Ministério Público Federal já acione o ex-secretário Odair Cunha do PT, do mesmo partido Rogério Correia, primeiro secretário dessa casa, imediatamente. Porque o crime é muito grave. O cidadão na cadeira de secretário de governo, braço direito de Pimentel, o secretário de governo, deputado João Leite, é braço direito de Pimentel. É um homem que fala em nome do governador em todas as circunstâncias. É um homem que estava pressionando, constrangendo, coagindo a delegada Andréa Vacchiano, ex-chefe da Polícia Civil, a beneficiar nas investigações o vereador Ed Bagalhães, que hoje está foragido. Até o presidente de momento está foragido. Então, Odair Cunha do PT, braço direito de Fernando Pimentel do PT, no mesmo partido de Rogério Correia do PT, primeiro secretário dessa casa, que não quis deixar o plenário abrir agora cedo para que a oposição não fizesse a denúncia, que é gravíssimo, mas nós estamos aqui, deputado John Leite, na Comissão de Segurança Pública. Como Vossa Excelência disse, não deixaram que o comando da PM do Bombeiro viesse aqui prestar esclarecimento porque estão descumprindo a carga horária de trabalho dos policiais e bombeiros militares em Minas Gerais. É mais outra denúncia grave, porque esse partido um dia disse ser defensor de trabalhador. Trabalhador? Qual trabalhador? Qual trabalhador que são defensores? Prometeram o piso salarial dos professores? Não pagaram. Prometeram pagar da aumento salarial para os servidores públicos? Quatro anos vão se completar sem sequer fazer a reposição da perda inflacionária. Dois anos e quatro meses de parcelamento. Sucatearam toda a segurança pública. Esse é o partido de o Fernando Pimentel do PT, de Odair Cunha e de Rogério Corrêa. Infelizmente, infelizmente, o deputado Rogério Corrêa achou que ia nos calar aqui. E eu quero aqui, deputado João Leite, cobrar do presidente da Assembleia, o deputado Adal Clever. Ele não pode deixar o primeiro secretário fazer dessa casa como se fosse aqui um puxadinho do PT. Presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, o primeiro secretário dessa casa está fazendo dessa casa um puxadinho do PT. Isso aqui não é partido dos trabalhadores, isso aqui é o poder legislativo. O deputado Adal Clever Lopes tem que tomar providência quanto a isso. Isso é um absurdo. O deputado Rogério Corrêa teve uma atitude agora no plenário, uma atitude irresponsável, uma atitude de moleque e não uma atitude de um primeiro secretário membro da mesa, que é o cargo mais importante depois do presidente dessa casa. irresponsável, essa que foi a atitude dele. Não tem problema, deputado João Leite, não vieram aqui hoje, comanda a polícia militar e comanda o bombeiro não mandaram representante. Nós vamos marcar a reunião, sargento Alexandre, Cabo Maico, para o dia 3 de maio, quinta-feira, logo depois do feriado. Vamos marcar a reunião, vamos chamar de novo. porque enquanto eu estiver aqui à frente dessa comissão, nós vamos marcar até o presidente da Assembleia, o deputado Adal Clever Lopes, entender que a Assembleia tem que fazer cumprir a sua condição de poder legislativo e de exercer controle sobre os atos do poder executivo. É uma vergonha, deputado João Leite. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha o que o primeiro secretário dessa casa fez hoje em plenário. Para que a gente não denunciasse a gravíssima denúncia da tribuna que envolve o secretário envolvia o secretário de governo Odair Cunha, do PT, que foi acabado, a denúncia acabou de ser veiculada pela Rede Globo Televisão, onde o promotor Leonardo Duque Barbabella acusa Odair Cunha, do PT, secretário de governo, de interferir nas investigações da Polícia Civil, constranger a ex-chefe da Polícia Civil para beneficiar o vereador Hélio Magalhães, que hoje é foragido da Justiça. Uma vergonha. Essa eu vou lá, eu vou lá, Laura. deputado João Leite precisou se ausentar para ir para a Comissão de Administração Pública e nós vamos lá, deputado Alexandre, o sargento Alexandre. Uma vez que tem projetos lá na Comissão agora de interesse dos servidores da data base, é bom que você acompanha, você fazer lá um vídeo mostrando que todos os servidores vão receber a recomposição da data base lá agora, vai passar lá agora e do restante ficam sem. Então, eu vou remarcar, agradecer a presença do sargento Alexandre, do Cabo Maico, representando aqui o Centro Social dos Cabos Soldados e vamos remarcar a reunião para o dia 3 de maio, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, a presidência vai... Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, agradece a presença do sargento Alexandre, do Cabo Maico e determina a lavatura da data e encerra os nossos trabalhos.